Olá pessoal, aqui é o professor Márcio e agora com o teste G3B da unidade 8 de misturas e soluções. Nesse problema nós precisamos calcular o volume de uma solução de concentração 0,358 mol por litro de HCl acoso, ácido clorídrico acoso. Nós queremos saber qual o volume de solução que contém 2,55 milimol de HCl. Então aqui estão a pergunta e os dados que o problema fornece. Eu tenho que lembrar que concentração molar é número de mols por volume e que em 1 litro de solução tenho 0,358 mol de HCl. Ou em 1 ml de solução eu tenho 0,358 milimol. Eu vou usar nessa versão aqui porque fica mais fácil para resolver o problema. Então, se em 1 ml de solução eu tenho 0,358 milimol de HCl, em que volume de solução eu terei 2,55 milimol? Em 7,12 mililitros de solução. Essa é a resposta do teste. É a resposta do teste.